Senhoras e senhores, esse é um daqueles vídeos em que a gente vê os vídeos mais incríveis do mundo Tem coisas que tão em outro nível, você tem que admitir E tem coisas que você não precisa acreditar, de tão incrível que é Eu pelo menos não acredito Veremos Sobrevivendo por... Por bastante até Ah, eu vi isso É uma guia do Alasca falando sobre deslizamentos enquanto um acontece em cima dela Eu vi isso, é assustador mesmo É muito assustador Esse é o som de um deslizamento Where the rock... Corre Tá acontecendo o deslizamento? Olha lá o deslizamento, as coisas caindo Caiu umas pedrinhas Aí ó, parece que tá diminuindo, né? A Flo, parece que tá diminuindo Aí que sai mesmo o deslizamento pesado E ela tava na beira da estrada Tentou alertar o motorista Tá vendo lá? A poeira que caiu no meio de onde ela tava E ela salvou ele 30 segundos de morrer Se ele continua a cair na cabeça dele Gente Ela ouviu o barulho e... E ela tava falando sobre o negócio Foi aquela coisa bem, tipo... Ilustrativa, não é mesmo? Muito ilustrativa Cara, que viagem, véi A gente sobreviveu a uma queda de árvore, né? É verdade Não, o Joe falou por bastante Até não Aquilo, tipo assim É pedra caindo na cabeça Não é por... Não dá pra não nos prezar, não Ali é porque, tipo assim Caiu num lugar só O negócio podia ter continuado Seguindo ela É, podia ter vindo um monte Ela podia não ter escapado E a galera, sabe o que é deslizamento? Que aqui teve um, tipo assim É dias pra abrir Aquele cara, ela não vai chegar em casa Pelos próximos dois ou três dias Sobrevivendo por... Esse por bem pouco Quando o Hades chama você Mas você se recusa a ir O que é isso, gente? Caiu Meu Deus, moço do céu Eu não tava levando a sério, não Mas é verdade O que aconteceu? Vamos tentar ver Não, não É o chão mesmo O chão cedeu Você se escapou muito por pouco Então quer dizer que esses caras aqui Não fizeram o trabalho dele direito, não é mesmo? Gente Será que é isso? Vocês estão estalando? Não, mas é a laje embaixo Gente Moço do céu Esse daí nasceu de novo Esse falou Uh, escapei Se o banco dele tivesse um metro pra trás Não tinha jeito Se ele escorregasse ali O que que é isso? Olha isso Já olha Não, cara Foi ninja demais Já abri a perna e colocado do outro lado Olha essa virada Caramba, velho O reflexo dele, gente Nossa, cara Quão profundidade isso aqui Esse luto é Kung Fu Não é possível Caramba, velho Esse foi incrível Já teve deslizamento O que que tem mais? Dá pra levar Não, não leva esse não Deixa Porque a gente foi por muito Agora leva, não Não, não leva, não Ele é o escolhido Fazendo tudo numa viagem só Essa é minha filosofia Tá Nunca faça em mais de uma Que você pode fazer em uma A determinação Entendeu? A pessoa fala assim Eu não vou fazer mais de uma viagem Pegou tudo O louco Essa me pegou Eu não vou fazer mais de uma viagem Na hora que ele bota o moleque na cagunda Eu falei Tinha outro moleque? Tinha dois moleques? Tinha dois Tinha mais um Ele se recusa a fazer mais de uma viagem Tá? Dá pra levar Deu Obrigado por existirem, engenheiros A gente agradece Cada vez que passa em cima de uma ponte Um engenheiro sueco desenvolveu uma roupa que vai mudar a vida de pessoas com síndrome de Parkinson e com derrame Com a ajuda de estímulos elétricos Ela ajuda a acabar com tremores Opa, vamos ver como é que é que funciona Caramba a diferença, cara Mas como é que a gente vai saber se tá certo ou não? Tipo assim, ó Aqui tá uma pessoa com tremores Né? A roupa desligada A roupa ligada A roupa tá ligada Entendi Isso é impressionante Caramba Isso pode significar a qualidade de vida pra uma galera, né? Caramba, véi Impressionante Eu lembro quando a gente foi no Google I.O. E eles apresentaram que o Google tem uma empresa que faz esse tipo de pesquisa também A colher pra galera que tinha Tinha dificuldade motora Que a mão tremia, basicamente Das síndromes que geram isso Aí quando a gente viu, tipo assim Você não consegue derrubar as coisas Deixa eu mostrar aqui É essa colher, né? Você pode comer um treco Ela não cai, tá vendo? Não cai, né? Ela vai contrabalanceando o negócio É muito legal Não, é impressionante, cara É muito legal É muito legal Mas às vezes o engenheiro decide fazer cosplay É uma coisa útil também O engenheiro do engenheiro ora a bola, tá vendo? Quem vai criticar? Eu não vou criticar Ela fez uma asa de anjo mecânica Gente Caramba Caramba, véi Impressionante Dá pra voar? Dá uma pergunta natural, né? Dá meu bem, né? Gente, cara Sensacional Ela ganhou o combo de cosplay? Pra que personagem? De anjo, meu bem Tem o site dela É a moça Ela faz Caramba Ela vende Asinhas Quanto que custa? Você quer comprar uma asinha? Caramba, 300 O kit 1.100 Com a asa que mexe Isso daqui é pra montar nas costas Caramba Aqui todo articulado elétrico 2.300 Caramba 2.500, ó É um negócio Interessante É um negócio da dinheiro Caramba 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 Cosplay insano Cosplay do Spider-Man e Venom Sensacional, cara Sensacional Eu não sei Eu perdi isso Eu acho que eu não assisti o filme Do Venom Isso é uma cena que acontece? Não, não tem o Spider-Man Do filme do Venom Mas esse é o Venom do filme Ele sai das costas do cara Do Spider-Man? Não Do cara Do Venom Do cara que é o Venom O Ed Brook Que é o nome dele? Seu nome Isso aqui tá criando Uma outra história É, eles basicamente Colocaram o Venom Do filme do Venom Saindo do Spider-Man Entendi Eu fiquei um pouco assustada Deixa eu mostrar pra Nilce aqui Que ela não sabe, tá? Não, eu sei quem é o Venom Aqui, ó Venom Movie É isso daqui, ó Ah, sai dele Sai dele, é Você é doido se fosse mecânico, né? É porque eu vi a asa E já tava esperando esse mecânico Ah, não As expectativas foram criadas É um braço bela, liso Esse braço aqui é fã As expectativas foram criadas É Liso em qualquer asfalto Ai, ai, ai Do que se trata? O que? Essa suspensão aí, meu bem Olha isso É incrível Caramba Né, parece Gente Ó, o serviço de suspensão Amortecedor Essa coisa toda aí Mas tem a estabilização na câmera aí Que tá dando a entender Que a coisa tá melhor do que é, né? Você pode estabilizar com o corpo do carro, entendeu? O corpo do carro fica mais Estável Igual o pescoço da galinha Que você mexe É Não, você pode ver que ele tá mexendo pra caramba Tá levantando lá É Não parece uma dança? É bonito Tá voando, né, cara? Não é isso Maladeio deve estar tremendo tudo, tá? A gente acha que tá de bom Que a gente deve ir de longe É Impressionante É 50 mil de suspensão em ação Você viu o valor? Suspensão de 50 mil? 50 mil dólares Tipo assim Tem que funcionar mesmo, né? Caramba Cena de filme Estudante que chegou atrasado na sala Responde questão corretamente em segundos Chegou 30 minutos atrasado É o momento mais legal da vida dele Alguém sabe resolver? Alguém sabe resolver? O que é isso? Qual que é a resposta? Rx Tá certo O cara deu a resposta Certo O que é? Rx O professor querendo deixar constrangido, né, professor? Foi um bom chute Isso tá correto Não foi um chute não Eu calculei Eu calculei Eu lembro uma vez de uma professora minha Que duvidou Que eu tinha feito a redação que eu tinha feito Tinha mudado de escola, né Tinha passado mudado de grau Tinha ido pro ensino médio A professora não me conhecia Não sabia que eu gostava de ler e de escrever E ela duvidou da minha redação Eu fui obrigada a fazer outra redação na sala Durante o período de aula Na frente dela E a redação ficou melhor do que eu fiz em casa Chora, professora Ah, meu bem Tem que ter o orgulho nesse momento Que a professora ficou com cara de tacho Depois de duvidar da minha honestidade Safada Não Eu era muito boa em português O que me derrubava Era uma matemática Era boa em matemática Mas era boa em tudo, gente Aí desculpa Desculpa, tá Desculpa Depois que descabou Mas na época era boa As impressoras 3D cada vez mais mágicas Eu gosto de impressora 3D Eu acho massa É legal Esse é o olho de Agamotto, não é? Né, de Agenomoto Eu não sei Vai ter um monte de gente da Marvel Me criticando aí Fala, me corrigindo nos comentários É o olho de Agamotto da Capitã Marvel Agora foi de proposta, né? Ficou bom pra caramba, cara Muito bom Muito bom E tem LED E tem LED Agamotto mesmo, meu bem Agenomoto Na hora certa Outro nível de cabeça fria O cara tá saindo pelo balcão O que que ele tá fazendo, gente? Ele tá tentando alcançar Caiu o relógio Que que é isso? Reflexo do ninja Caramba Eeeh Nasal de barba Foi liso ainda Vai lá, tá de boa Pegando o pacotinho dele Ó, ó, ó Caramba, véi Você vai pegar alguma coisa Pegue com essa atitude, não é mesmo? Com estilo, né? Por isso que todo mundo reprova No teste de habilitação É a máfia das autoescolas Novo teste do Detran Não, não é possível Não, 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 não Tá zoeira Não, não é possível Não é possível Não, não é possível É possível? Como saberei se isso é verdade? Como eu saberei? Porque assim, gente Pode ser muito difícil Pode ser o contrário isso Vamos torcer pra que seja Porque senão eu vou me sentir muito mal Se for um vídeo reverso Eu vou ficar muito mais feliz Com a minha vida Porque isso daí pra mim É o que a gente sabe Você não sabe dirigir Mas o nome desse vídeo É Vídeos Incríveis Não, então tá É reverso, é reverso É reverso, é reverso Não, não É Vídeos Incríveis Ele foi capaz Exatamente Se não a gente vai falar É o novo teste de habilitação Porque depois você não consegue carteira Pode mandar esse vídeo aqui pra todo mundo Quando você falhar no teste, beleza? Entendi seu raciocínio Não, mas não é Porque a galera fala Por que você não passou No teste de habilitação? Me obrigaram a fazer isso aqui Você tá vendo os novos critérios? Na sua época eu não tinha isso E se você gostou desse vídeo Clica aqui que tem mais Continua aí com a gente, tá? Tá divertido, continua Passa a tarde inteira Tá, a noite inteira Fica feliz Clica nesse vídeo aqui Continue, tá? Não esquece de largar o joinha também Porque é importante E se inscreva no canal Eu acho que eu vejo vocês na próxima Adeus, muchachos Não, não adeus Eu continuo aqui, tá? É isso Tô esperando